Música Quando alguém me pergunta por que voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei porque me amo Voltei porque te quero Que sou louco por você E se alguém insistir em perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E sente minha falta E depende desse amor E se de dia a gente liga A mais tarde a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no ar Em cima da cama E se de dia a gente liga A mais tarde a gente se ama E se de dia a gente se ama Em cima da cama A mais tarde a gente se ama 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 laterão e-nas , passos . feroso . 3 pouco para frente, smart , agora e.g. 2-8 werenas , 3-8 , 5-7 lofil , 6-5 , 2-9 bloque , eo 左腳 右前交叉 右側踏 左腳 右後 後 後 後 後 前交叉 右腳 右側下層 回 中心 同樣 右腳再往後 後 後 後 後 前交叉 我們現在已經行接到第三個八拍的第一拍 從第二拍開始 左腳 往左邊 長踏一步 右腳往左邊拉過來 一個定點 右追步 右腳往右踏 並踏 左腳往前踏 回 中心 這三步往左 後轉一百八 左 右 左 我們現在已經行接到第四個八拍的第一拍 從第二拍開始 我們現在已經行接到第四個八拍的第一拍 從第二拍開始 右腳前踏 左腳左側點 一個伸把 左腳右前交叉 右側下層 回 中心 最後三拍 右轉90度 右腳 右轉90度 右腳 前下層 回 中心 然後 右轉90度 右腳 右側怕 這時候我們會有四次的退步 就是讓我們跳完第一面牆 第二面牆 第七面牆 還有第八面牆 分別就是面對三點 六點 再一次六點 然後九點 會有一次四拍 結識方塊交叉的加拍 我們先去四拍 四拍一次 第一面牆 跳完以後面對三點 然後加跳四拍 結識方塊交叉 三次 五 六 拍一次 一 二 三 四 加五 六 七 八 加一 二 三 四 加五 六 七 八 加三 二 三 四 加五 六 七 八 加四 六 三 四 加五 6, 7, 8, em equipe o avril, 1, 2, 3, 4. E se viperar o avril. Então, quando 곽 jogamos a 5ª, em equipe o avril, nos eleva de Restaque em equipe o avril, em equipe o 4ª, em equipe o avril, em equipe o avril de 6ª, em equipe o avril de 6ª, E se eu volto numa próxima aproximação. Vamos lá, vamos ver isso Eles podem abordar os dois desse ritmo O 1-2-3-4加-5-6-7-8 maintenant O 2-3-4加-5-6-7-8 O 2-3-4加-5-6-7-8 O 2-3-4加-5-6-7-8 O 2-3-4加-5-6-7 e até a próxima próxima semana.